Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com o R, os conceitos básicos do R. Então hoje um videozinho bem rapidinho aqui para vocês, só para passar os conceitos básicos de fórmulas no R. Então o R vocês podem, uma ferramenta bem importante que é muito utilizada no R, é a criação de fórmulas. Quem lembra lá do ensino médio, as funções que tinham, então y é igual a 2x mais 1, isso aqui é genérico, tá bem pessoal? Só para explicar para vocês, então aqui a gente tinha a variável dependente, ou seja, y é uma variável dependente, ela depende do valor de x, e x é a variável independente. Então esses conceitos a gente tem em fórmulas aqui no R também. Então o que acontece? Aqui eu estou declarando uma fórmula, o teste é a minha fórmula, e qual é a fórmula? É y, só que em vez do sinal de igual, é o til, o til serve para mim fazer uma fórmula, por exemplo. Então o que acontece? A minha variável dependente, aqui desse lado, e do outro lado do til, fica minhas variáveis independentes. Então se eu tiver mais de uma variável independente, eu coloco o sinal D+. Então x mais e mais w, tá bem? Isso que vocês têm que entender, que aqui em cima, lá nas fórmulas da matemática, do ensino fundamental e do ensino médio, a gente utilizava o sinal de igual para referenciar as variáveis dependentes e independentes. Aqui a gente utiliza o til, e atribui a uma variável teste toda essa fórmula aqui. E aí eu passo a utilizar a minha variável teste, passo a utilizar a fórmula. Se eu quiser utilizar todas as variáveis independentes, que eu quero dizer que quer calcular todas, por exemplo, eu poderia ter só y em função dx, então eu só colocaria til, e já utilizaria. Mas como eu tenho z e w, como eu tenho mais variáveis independentes, tá? Eu coloco um ponto final, que aqui eu estou dizendo que quero usar, que o meu y, né? Ele vai variar conforme todas as variáveis independentes. Então todas as variáveis independentes vão ser utilizadas para definir o valor do y, tá? Isso que o ponto final quer dizer. Tá bem, pessoal? Então, fixem esse conceito para vocês, levem-se conceitos para as próximas aulas, tá? Eu não vou me aprofundar em fórmulas, porque depois, mais adiante, a gente vai ter uma série de vídeos específicos, mais lá para o final, falando só de fórmulas. A gente vai criar algumas fórmulas, vou mostrar para vocês como a prática de fórmulas, tá? Mas só para vocês fixarem esse conceito e levarem com vocês, tá? Então, guardem isso para os próximos vídeos. Tá bem, pessoal? Então aí, quem gostar, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!